Olá pessoal, sou o doutor Refrigeração, estou aqui com mais um refrigerador desta feita da marca Electrolux, esse é o modelo DM84X, é um aparelho que parece muito com o sistema side by side, nós temos aqui a parte do refrigerador na parte superior, ela é um refrigerador inversa, onde a parte do freezer é na parte inferior, e a reclamação do cliente é o seguinte, que o aparelho não está congelando na parte do freezer e não está resfriando na parte do refrigerador, eu tirei aqui a tampinha da parte de trás e deixei para mostrar aqui para vocês verem, o dono do aparelho está até aqui, tudo bem meu amigo? Tudo bem. Eu vou mostrar para vocês aqui a situação pessoal, o compressor está tentando estartar e não consegue, aí você diz, mas e aí doutor, por conta de que o compressor travou, pode ter travado ou pode ter abrido a bobina auxiliar, aí você diz, mas por conta de que doutor? Por um bom tempo, o condensador trabalhou super aquecido, por conta do ventilador não está funcionando, está tentando partir e não consegue, aí você diz, mas e aí doutor, pode ser o relé? Muito difícil pessoal, por conta disso que eu vou mostrar para vocês, olha para isso aqui pessoal, vocês estão vendo esse rapazinho aqui, olha, morreu prensado no ventilador, está vendo aqui? Aí você diz, mas e aí doutor, eu não sei o que é, isso aqui é um rato pessoal, travou a hélice do ventilador, olha, o ventilador não está girando. Então o que é que acontece nessa situação? O ventilador, ele é responsável pela troca de calor no condensador, se não houver troca de calor, vai haver alta pressão, havendo alta pressão, o aparelho já deixa de congelar, já deixa de resfriar. Havendo alta pressão, o compressor também trabalha super aquecido, e com o compressor trabalhando super aquecido, acaba se desgastando precocemente, por conta da falta da troca de calor que o mesmo tem que sofrer. Então acredito que o compressor trabalhou um bom tempo sobre aquecido, ao ponto de vir travar. Eu vou abrir aqui o relézinho dele, só para dar uma olhadinha, mas eu acredito que não seja o relé. Eu vou desenergizar aqui o equipamento, vou tirar aqui o aparelho da tomada, e vou abrir o relé ali para dar uma olhadinha. Mas o problema aqui a gente já matou o que é que é. Tudo bem que esses compressores aqui, eles dão problema demais, que é o compressor que trabalha com fluido refrigerante R600. Mas quando existe um agravante, eles vão embora mais rápido. Então vou tirar aqui o relézinho, só para a gente dar uma olhadinha. Pelo que parece, o relé aqui deve ser um relé amperométrico. Deixa eu tirar aqui a tampinha para mostrar para vocês. Pronto pessoal, eu abri aqui. O relé não é amperométrico, e o mesmo não está com a pastilha trincada. Porque às vezes acontece quando a pastilha está quebrada ou trincada, o compressor não parte. Então nesse caso daí, é o compressor mesmo que foi para o pau. Então vou ter que passar o orçamento aqui para o cliente, tá? Não vou usar mais esse tipo de compressor aqui. É um compressor reduzido, tá? Que trabalha com fluido refrigerante R600. Vou usar um compressor reduzido, só que com o compressor que trabalha com fluido refrigerante R134A. Vou passar aqui o orçamento para o cliente. Esse compressor aqui é um compressor de 1 quarto, tá? Só que eu vou usar 1 quarto para R134, fazer a reoperação de gás e tirar esse rapazinho daqui, olha. Aí você diz, mas e aí doutor, o motorzinho do ventilador não queimou? Não pessoal, ele é um ventilador que dificilmente dá problema, tá? Então vou tirar esse rapazinho daqui e fazer a reoperação de gás. Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do doutor refrigeração para vocês. Desde já se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, pode ficar com esse rapaz aí, olha. Fique com Deus. Tchau, tchau pessoal.